Uma reportagem da agência de jornalismo investigativo Spotlight aponta a conexão entre o pai de Eduardo Paes e uma construtora beneficiada durante o mandato do ex-prefeito. Veja. A fachada tradicional é de 1951, de quando o Cinema Leblon foi inaugurado na zona sul do Rio. Mas lá no fundo, contrasta uma torre moderna em construção. A obra poderia passar despercebida, não fossem os envolvidos. Eduardo Paes e seu pai, Valmar Paes. Tombado em 2001, o Cinema Leblon não poderia receber modificações significativas em sua estrutura. Mas devido a problemas financeiros, o grupo Severiano Ribeiro, dono do terreno, tentou aprovar um projeto de escritórios comerciais no local. O projeto passou pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, que deu uma negativa unânime em junho de 2014. O Conselho considerou que a obra iria descaracterizar o prédio e impactar negativamente no bairro. Pouco mais de dois meses depois, contrariando a decisão do Conselho, o então prefeito Eduardo Paes reverteu o tombamento do Cinema Leblon, dando condições para que a obra acontecesse. A empresa contratada foi a Mosaic Engenharia, parceira do pai do ex-prefeito e atual candidato ao governo do Estado, em um empreendimento na Lagoa. Apesar disso, Paes nega as irregularidades. Tem relação ao cinema Leblon, você tinha ali o cinema abandonado, as pessoas queriam, na verdade, demolir o cinema para construir um shopping comercial e acabar o cinema Leblon. Nós demos um jeito de fazer com que se obrigasse o cinema Leblon a permanecer naquela região. Então foi um processo todo legal, aprovado pelo patrimônio do município, pelo Conselho do Patrimônio, que não tem qualquer ingerência política. O prédio na Lagoa foi construído no modelo Obras por Administração, quando os condôminos dividem os custos. Valmar Paes investiu 2 milhões de reais na construção de um prédio de 6 andares na Lagoa. Apesar de ter injetado menos dinheiro que a própria Mosaic Engenharia, ele aparece com 26% do empreendimento, contra quase 17% da empresa. Você chega lá para o construtor, e você pega as pessoas que compraram apartamento, todo mundo faz apartamento junto, né? E aí não é sociedade isso. Todo mundo tem nada a ver com quem vendeu esse apartamento na Lagoa. Ele é simplesmente um advogado bem sucedido que comprou um apartamento na Lagoa. Qual o problema? O pai de Eduardo Paes também é protagonista de outra polêmica. Nos debates entre os candidatos ao governo do Rio, Antony Garotinho apontou a existência de uma conta no exterior, em que Valmar Paes mantém 8 milhões de dólares no Panamá. Eu estou aqui com a escritura do cartório do Panamá, onde o pai, a irmã e a mãe têm 8 milhões de dólares. Não é verdade que no último debate da Banja eu tenha negado a existência de uma empresa do meu pai no exterior. Ao contrário, tem duas empresas declaradas no imposto de renda dele, declaradas no Banco Central, e isso foi fruto de investigação do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, em ambos os casos, com Polícia Federal, com Juiz Federal, meu pai que não tem nada a ver com política, tem que passar por esse constrangimento. Seu dinheiro é legal? Seu seu pai é tão competente? Por que usou a Mossack Fonseca, uma lavanderia conhecida de dinheiro, e o mesmo cidadão que assina o seu pai, foi o mesmo que assinou para o Zé Dirceu? E foram os dois casos devidamente arquivados.